Fala, meu povo, galerinha! Este Kutomi chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Ok, ok, ok! Então, é o seguinte. Eu vim falar um negócio pra vocês. Vocês viram a minha cadeira gamer? É, não é uma cadeira gamer gamer. Eu achei ela na internet. É? Achei minha cadeira gamer na internet. Eu tinha pegado meu... Deixa quieto, vai. Eu achei minha cadeira gamer na internet. Então, tamo aí que essa cadeira gamer, que é uma coisa... Olha lá, tem escrito Dr. Gori ali. Estou aqui no meu cenário também, que não é meu. Eu peguei na internet também. É tudo de graça essas coisas. Uma cadeira gamer de graça. Eu vou pôr o nome no vídeo desse jeito aqui. Mas eu tô hoje aqui pra falar de um negócio que eu tô tentando fazer no canal para novos vídeos, tá bom? Então, depois da vinheta, se você já deixou seu like, fica comigo que eu vou falar pra você o que nós estamos fazendo no canal do Gori. Vinheta! Estamos de volta e se você ainda não deixou seu like, deixe o seu like no nosso vídeo. Se você gostou desse tipo de conteúdo que nós estamos fazendo, você se inscreve aí, porque nós é nós. Nós ainda não achamos uma definição coisada pro nosso canal, mas nós estamos fazendo uns vídeos aí e pelo menos tem dado mais de 8 visualizações e isso já muito nos interessa. Vocês viram que eu estou fazendo alguns motovlogs, fiz vlog de carro e fiz de moto, não vai fazer de bicicleta, nem a pé, mas tudo bem, porque a bicicleta está com os dois pneus furados, tem duas bicicletas em casa, os dois com pneus tudo coisados, então, mas tudo bem, isso não vem ao caso. O que vem ao caso, vamos falar da moto, tá? O nosso canal não é, não vai virar um canal de motovlog, nós vamos fazer vídeo, tá? Então, independente se nós está de moto, a pé, de carro, aqui no estúdio, na minha casa, tudo bem. Então, o que eu vou falar para vocês é sobre isso daqui, ó, vocês estão vendo aí o capacete, né? Esse capacete, o que eu fiz? Isso daqui é um suporte de celular, tá? A base de suporte de celular que você compra aí nessas lojinhas da China, 25 conto, tá certo? Não sei se vocês conseguiram ver, mas aí onde ele está colado no capacete é uma fita dupla face, inclusive está saindo aqui, ó, mas tudo bem. O problema que eu tenho é o seguinte, os motovlogs normal, comum, os motovlogs profissionais, que nem eu falei no meu último vídeo, eles têm uma posição do celular que mostra o painel da moto e um pouco da rua. Eu quero fazer mostrando só a rua, não precisa mostrar o painel da minha moto, que a minha moto está rabiscada, tá? Mas vamos, eu vou tentar ir mexendo na minha moto e mostrando aqui no canal e nós vamos coisar, ok? Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu coloquei aqui, eu vou ter que comprar um verdadeiro, tipo aqui, porque esse negócio de gambiarra é o que eu falo para vocês da gambiarra. Vamos deixar o capacete aqui, depois nós falamos o capacete. Gambiarra é o seguinte, a gente tenta fazer uma coisa original com peças coisadas, mas muitas vezes sai mais caro. Vocês sabem disso, né? Por quê? Vocês viram que a minha cadeira é gamer? Gostou da minha cadeira? Então, por que que sai mais caro? Porque você compra um negocinho ali, outro negocinho aqui, para fazer uma peça que já existe no caso, mas muitas vezes tem na internet, vai demorar para chegar e você quer usar logo, que era o meu caso aqui, tá certo? Mas muitas vezes está mais caro. Você vai no depósito de material de construção comprar, sei lá, um cano de PVC para cortar, para fazer os negócios, se você não tiver um pedaço na sua casa, você vai gastar gasolina, você vai gastar o dinheiro do cano, então, se eu for pôr na ponta do lápis, no final o negócio sai mais caro. O negócio desse daqui, acho que, embora que aqui não tem tanto, né? Porque um verdadeiro é 80 conto, esse daqui eu paguei 25, né? Mais uns 12 reais na fita dupla face, embora que a fita dupla face eu possa usar. Isso daqui, depois, se eu tirar daqui, dá para usar em outro lugar também, se eu comprar ou coisa, né? Se eu não comprar, vai ficar coisado. E depois eu achei esse arame porque tem um problema, que nem eu falei para vocês, está vendo aqui? O capacete, geralmente, na nossa cabeça, ele vai ficar nessa posição, né? Ele fica nessa posição. E esse negócio aqui, ele tem que ficar numa posição, num ângulo que pega mais a rua, que se ele ficar virado aqui, ele vai pegar o painel da moto e um pouquinho da rua. E eu quero que pegue mais a rua lá na frente, lá no infinito e além. Mas tudo bem. Então, eu vou testar ele hoje, tá? Que dia que é hoje? Ixi, hoje já tem um vídeo, hein? Então, vai sair dois vídeos. Vai sair esse vídeo e depois vai sair outro vídeo, tá? Eu vou testar ele hoje e amanhã, quando eu vier para o trabalho, de manhã, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um de noite para ver se ficou legal, tá? Porque eu fiz um vídeo aí e o som não ficou bom, tá? Eu fiz com esse negócio aqui, ó. Eu tenho um microfone de lapela, mas eu não quero pôr ele no... Na verdade, eu não sei onde ele está. Eu tenho, mas eu não sei onde ele está. Eu tenho um Boy AMY, sei lá o quê. Eu fiz daqui, pus essa espuminha, mas ficou muito alto, o som ficou rachado, né? Ficou muito coisado. Inclusive, a Aeromotocar, se você estiver vendo esse vídeo, dá uma dica aí como é que faz a parada para o som ficar legalzinho. Porque eu não mostro o barulho da moto, nem nada. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu fiz essa Adapation que eu fiz aqui, eu acho que eu vou ter que pôr mais cola aqui. Eu trouxe um super bom, né? Vai estragar o capacete. Não, não vai estragar porque não está influenciando na estrutura da proteção do capacete, tá certo? Aí eu pus esse arame aqui para ele ficar na posição e vamos fazer vídeo para ver se vai ficar legal. Ele não fecha aqui não, hein? Mas tudo bem. Não, dá para fechar assim. Vai fazer um trabalhinho aqui, mas fecha, tá beleza? Comprar um álcool de segurança, porque você não dá a cabeceira aberta, você leva multa, ok? Então, é isso daí que eu queria mostrar para vocês e eu espero que vocês gostem dos nossos vídeos. Por quê? De carro eu ando raramente, porque a gasolina também não ajuda. Agora, de moto não. De moto eu encho o tanque, eu ando um mês com a minha moto com o tanque cheio. A minha moto é uma CG Titan 99. Vou deixar... Não, não vou deixar não. Eu vou pôr uma imagem dela aí, mas depois eu faço um vídeo e mostro ela para vocês. Ela está meio derrubada, porque ela ficou um tempo parada, mas nós vamos dar um trato nela e ela vai ficar legal. Ok? 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 Muito obrigado você que viu o nosso vídeo. A gente se vê em uma próxima oportunidade e muito obrigado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, o que você acha dessas coisas. Você tem alguma dica para mim aí sobre esse negócio? Que eu já vi uns vídeos no YouTube que eu vou falar a verdade de vocês. Ai, meu Deus do céu, um pior que o outro. Aí eu achei essa solução aí, eu fiz desse jeito. Vamos ver se vai dar certo, né? Então é isso daí. Muito obrigado pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Vou deixar dois vídeos aqui. Vou deixar um vídeo que eu conversei com a minha mãe e vou deixar um outro vídeo aqui sobre estilo ou moda para você ver aí no nosso canal. E segue nós no Instagram, arroba doutor... Não segue não, vai não, não põe nada lá. Então deixa quieto. É nóis. Fui!